Jonatas Kep, o número 1 de Recife Eu falei pra você que iria dar bom Eu falei pra você que iria dar bom Lembra quando o que estanto não fazia? Lembra quando você nem ligava? Lembra quando você não me queria? Agora vou jogar minha poltronca pra vários Um, dois, três, vai! Joga essa potrumpa, joga essa potrumpa Joga essa potrumpa, joga essa potrumpa Johnatas Kep, o número 1 de Recife Joga essa potrumpa, joga essa potrumpa Pro alto Eu falei pra você que iria dar bom Eu falei pra você que iria dar bom Lembra quando o que estonto não fazia? Lembra quando você nem ligava? Lembra quando você não me queria? Agora vou jogar minha pautranca pra vários 1, 2, 3, vai! Joga só por trunca, joga, 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 pro alto Joga só pro trompa, joga só pro trompa Joga só pro trompa, joga só pro trompa Joga só pro trompa, joga só pro trompa Pro Algo Pro Algo Cabral do Borel, produziu, explodiu Jona Paz Cap, o número 1 de Recife Essa é mais uma do DJ Nando Deus me livre, socorro DJ é IP no beat, produziu, é hit Agora vai começar o combate, fica, fica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bombo Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute Eu quero te pôr, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um bicho Vai tomar sua de bombo Tirada, 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 tirada Agora vai começar o combate Fica, fica, bate, bate Hoje vai rolar um fight Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute Depois bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um bicho Vai tomar suave, bumbum Jonatas Kep, o número 1 de Recife Check your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim Yo te pongo loca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendeu direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 bola, 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 bola. Andale aí, muevasabilities só pra mim, uma coisa crazy, sou assim, déjame aprender, baby, teach me e siga aí. I need you to focus, watch me throw back, so much body, you want it, so bad. Se eu quiser texar, você sabe que não tem razão Com a stamina, você pode me mostrar que Do o que eu quero, não importa o que você diz Baja, down, down, ula, ula, ula Wipei meu caminho, então eles sabem que eu não toque Se você estiver movendo, então você está indo em meu caminho Bola, bala, 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 bala Bola, bala, bala, bala Bola, bala, 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 bala Bola, bala, bala, bala Estar em barriga estando na sua Como se baila na favela Real nunca telenovela Ferrari y juguete que vuelan Sempre caliente nunca frio Como carnavales de rio Llamante dan el calor frio Arroba y balinda aléctrica al rio Ave Maria, pasto calor, tienes agua fria Sos testigos de tu rosería Lo malo despide que eres mía Especame como cerveza fría Dime a probar de tu heladería Ay, vamos a hacer lo que antes no quería Baja, down, down, ula, ula, bala, bala Bola, bala, bala, bala Bola, bala, bala Bola, bala, 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 bala Bola, bala, 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 bala Bola, bala, bala, bala Bola, bala, bala, bala Bola, bala, bala, bala Bola, bala, 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 bala Bola, bala, bala, bala W.R.J.S. Senta essa parada aí Então abre espaço pra ela, deixa ela passar W.R. só tá batida pra ela sentar Bota bala no copo dela só de brincadeira Novinha quer dar trabalho, patrão assina carteira Chama as amiga pra colar aqui com a gente Tu tá ciente que a vibe é diferente A bunda dela pulsar absurdamente Então liga lá no J.S. que nóis descarrega o frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Chama, chama, dá trabalho numa onda diferente Pusa, 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 menina maluca Pusa, 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 menina maluca Pusa, vai, pusa, pusa, vai, pusa, menina maluca E.W.R.J.S. Conexão mil graus Paca o problema Senta essa parada aí Então abre espaço pra ela, deixa ela passar E.W.R. só tá batida pra ela sentar Bota bala no copo dela só de brincadeira Não vinha que dá trabalho, patrão assina a carteira Chama as amigas pra colar aqui com a gente Tu tá ciente que a vibe é diferente A bunda dela pulsar absurdamente Então liga lá no J.S. que nóis descarrega o frente Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Pusa, 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 menina maluca Pussa, 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 menina malunga Pussa, 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 menina malunga Pussa, vai, pussa, pussa, vai, pussa, menina malunga Jonatas, Kepp, o número um de recife E agora é a hora O show todo o resto é pitch Agora é a hora, show, 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 show das poderosas Repara que agora é a hora, show das poderosas Que descem e rebolam, soltam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Repara, solta mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Mas essa é pesada, a gente tem poder Ameaça coisas, tu te convocei Só tem som que é pra me ver dançando Até você vai ficar batando, baralho, baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a galinha fica louca Só tem som que é pra me ver dançando Até você vai ficar batando, baralho, baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a galinha fica louca Para que agora é a hora, show das poderosas Que descem e rebolam, soltam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Repara, agora é a hora Show das poderosas Que agora é a hora Show das poderosas Que descem e rebolam, soltam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Repara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Mas essa pesada a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Só tem som que é pra me ver dançando Até você vai ficar batando, baralho, baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a galinha fica louca Só tem som que é pra me ver dançando Até você vai ficar batando, baralho, baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a galinha fica louca Repara, agora é a hora Show das poderosas Que descem e rebolam, soltam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Repara, agora é a hora Show das poderosas Repara, agora é a hora Show das poderosas Todas poderosas Todas poderosas Prestas ним Obrigado.